E aí, amigos! Aqui fala o Goodenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, eu estou trazendo o Drills.io, um game onde você vai ser um drill e você tem que buscar recursos, só que ele lembra um pouco o Deep.io, por conta da sua aparência, só que a diferença dele é que você vai buscando recursos para ficar fazendo recursos. Fazendo upgrades no seu drill e assim ficar mais forte para a batalha contra os inimigos. E hoje estou aqui com a Nana. E aí, Nana? Oi, meus chuchus! E vamos nessa, então. Deixa eu dar play aqui, porque eu estava jogando antes pra aprender e eu achei bem divertido. Então vamos lá, galera! Aqui em cima temos o nosso objetivo, que é pegar 50 madeiras para fazer um upgrade no nosso drill. E aqui nós temos a madeira, que é a árvore, então temos que pegar e tomar cuidado com os nossos adversários. Olha o cara aqui, olha o cara fraco aqui, faleceu. Aí a gente já pega aqui tudo, porque daí já evoluímos rápido assim, né, meus amigos? E a gente já conseguiu bastante minério, porque, ó, consegui madeira, consegui gold, consegui pedra, topaz e também pegamos carvão, né, porque eliminamos esse cara. Olha outro cara ausente aqui, ó. Aí clicando com o botão direito você dá ataques mais rápidos, galera. Então o botão direito serve para você dar melhores ataques e com o botão esquerdo serve para você minerar. Olha esse cara aqui, já tomou na jabiraca e vamos pegar pedra aqui agora. Ele está pedindo para pegar 50 pedras e as pedras você consegue ver fácil aqui, onde estão as pedras, o carvão, onde está o topaz. Assim você vai buscando os minérios, ó. Carvão é esse preto aqui, galera, ó. Então temos que pegar 50 dele também para fazer um novo upgrade. Olha mais um cara aqui, ó. Tem que tomar cuidado, galera, porque esses caras eles ficam escondidos assim, igual um serelepe, olha lá. Ui, ui, quase morri. Deixa eu recuperar meu HP aqui, parar de ser ousado. Deixa eu ver se... Aqui, ó, tem carvão aqui, ó. Deixa eu fazer o upgrade logo no meu trio, porque daí ficamos mais fortes ainda, galera. Ó, fizamos mais um upgrade e agora vamos atrás do topaz. Vamos ver. É um minério que parece ouro aqui no jogo. E o topaz é esse daqui, galera, ó. Esse é alaranjado, né. Tomar cuidado para não confundir com aquele ali, ó, porque esse daqui é amarelado. Esse daqui não é o topaz. Então, basta você procurar esse alaranjado aí. Olha o cara aqui, ó, também, ó. Mais uma vítima aqui. Eu estou atacando todo mundo, né, mano? O Goldenote está PVP demais aqui. Ele está ousado, esse Goldenote. Mas tudo bem, galera. Vamos procurar... Opa, não. Esse daqui não é, não. Esse daqui eu não sei. Acho que é gold, né. Pela cor dele é gold. Olha só ele aqui, ó. Vamos pegar e tomara que nós... Ih, ele quebra muito rápido. Nossa, apareceu o rank. Não tinha rank ali antes, né. Apareceu agora. Ou eu estou, tipo, enganado, né. Já tinha isso daqui, ó. Já tinha, já. Já tinha? Então eu não tinha percebido, não. Não tinha percebido isso, não. Então tá, galera. Vamos aqui. Upa, olha só se ele não está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos lá, porque estamos chegando. Ó, 45. Opa, 49,50. Agora eu posso pegar o ouro, galera. E acabei de eliminar mais o Serilep. Meu Deus do céu. Foge desse cara. Vamos lá, respawn. Respawn. É a vida. Nós perdemos e voltamos, entendeu? Nós do jeito... Da mesma forma que eu eliminei um monte, eu posso ser eliminado. E foi o líder, né, da partida aqui que me eliminou. Então assim, tudo bem. O cara é o líder da partida, né. Aí até entenda. O cara é forte, mano. Não tem como evitar. Mas aqui, galera, vocês podem perceber que fazer upgrade no seu drill, né, é muito fácil, ó. Olha lá, o cara vem, mano. Os caras aqui são... Olha lá, foi pra longe, ó. Pra apertar o dash, né, você aperta espaço. Aí você dá o seu dash, galera. É porque na hora ali da treta toda, né, eu fiquei meio frenético e não queria nem utilizar o dash, né. Agora eu preciso procurar o topaz mais uma vez, galera. Deixa eu ver se eu encontro ele por aqui, ó. Nada. Tem uma galera ali tretando frenética, né. Você consegue ver a força do seu inimigo através do seu drill. O drill muda conforme você faz o upgrade. Olha o cara aqui, olha o cara aqui, ó. Nossa, Deus do céu. Vixe, Maria, Berg. Agora foge, agora foge, pega aqui os recursos, dá o dash, porque aquele ali era o líder, não era de novo o líder? Era o líder. Olha o topaz aqui, galera. Vamos pegar o topaz, porque precisamos de 50 e tomara que aqui dê pelo menos metade, vamos ver. Quase, quase a metade. Olha só, olha só que coisa... Opa, olha só, né, agora podemos pegar gold. Sensacional, e olha só, estamos aí com o drill de topaz. Vamos lá, deixa eu procurar aqui. Então, olha só, aqui é o gold, galera, ó. Vamos pegar gold aqui. Eu acho que procurar gold é mais fácil, viu, Nana? É o bicho piruleta, olha só o bicho piruleta, olha como que ele corre. Olha o bicho piruleta, como ele corre, galera. Vamos atrás dele, porque ele tá no mesmo nível do que eu e provavelmente ele deve ter muito minério, galera. Vamos desistir desse cara, porque eu acabei de encontrar minério de ouro aqui e nós ficamos felizes. Olha, 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 olha. Opa, parece que ficamos um empate ali, né? Só que, opa, e aí, amigão, tudo bom? Deixa eu evoluir logo, porque eu não tenho certeza, mas eu acho que ganhamos um pouco de HP na hora da evolução, né? Será? Tomara que isso dê certo, Nana, porque senão eu vou falecer aqui e eu não quero falecer, não, porque eu tô no ouro já, meu. Eu tô no ouro, olha lá os caras lá, mano. O cara aí todo serelepe, ó. Levitã, mano, Leviatã, tá ligado? O maluco é o Leviatã, olha lá. Ixi, Maria, Berg. E agora eu tô sendo perseguido, mano. Eu tô sendo perseguido. Opa! Opa, bigão! Você pode utilizar seu dash, mas você parece que não é tão rápido assim, né? Opa, bigão! Vamos lá, galera. Vou fugir, porque o negócio aqui tá até isso, mano. O negócio tá frenético. Todo mundo na minha cola. Tô pensando que vão pegar Godezord assim. Opa! Tomei dano de novo, hein? Toma. Toma aí. Opa! Beleza. Dá o zigue-zague. Dá o zigue-zague. O cara ficou preso. O cara ficou preso, mas ele não desiste. O cara não desiste. O cara é persistente. Eu vi que tinha ouro ali, hein? Corre, corre. Ele pode me dar dano, mas não vai ser tão fácil assim, não. O cara tá na minha cola. O cara tá frenético. O cara tá frenético. O cara não desiste. Não. Ele gostou de mim, mano. Ele achou, tipo, bonito, entendeu? Aí ele quer... Quer que eu tenha o meu número, ó. Ele tá pedindo o meu número a todo momento. Ele não desiste. E parece que ele desistiu, né, Nana? Acho que ele cansou, né? Ele tentou pedir o meu número. Aí eu falei pra ele, não, eu namoro, eu namoro. Oh, my God. Mas eu não tenho... Eu não tenho o descanso mesmo, hein? Eu não tenho o descanso. Mas agora estamos aí com o drill. Eu não sei. Deu de ouro, né? Porque agora eu tenho o de ouro, né? Agora eu posso pegar o rubi. E o rubi é o vermelho, galera. É o vermelho na qual encontramos aí aleatoriamente. Mas eu acho, Nana, que tem certos recursos que eles são demorados pra spawnar, né? Ó, aqui, ó. Temos aqui, ó. Só que se eu ficar aqui, provavelmente eu vou ser caçado. Tá vendo? Ó, lá, ó. Os caras... Ó, lá, ó. De novo, viu? Aí, mas eu tô dizendo. Ó, lá, ó. Agora virou a treta ali, ó. Os caras veio também a cola aqui porque eu tô fraco. É o certo a se fazer. Se eu ver um cara fraco, eu vou querer atacar ele também, né? Esse joguinho aqui, quando você fica com pouco HP, o negócio fica frenético, né? E eu não tô nem utilizando o modo... Ó, de novo, o mesmo cara, mano. O mesmo cara. Eu preciso... Eu acho que eu vou atacar esse cara. Se ele começar a me seguir muito, eu vou começar a atacar ele, galera. Não vou ficar fugindo, não. Ó, lá, ó. Porque o cara tá na minha cola, entendeu? E não vai ser tão fácil assim, não, legal. Eu só preciso evoluir mais uma. Porque eu tô achando que eu não tô tão forte assim, sabe? A ponto de aguentar os ataques dele. Então, assim... Então, só que ó como que tá o drill dele. O drill dele tá um pouco mais escuro. Agora, eu não sei se ele tá um antes do que eu. Ou se ele tá no mesmo nível. Então, eu tô nessa dúvida, entendeu? Pra não arriscar, né? Eu prefiro fugir por enquanto. Porque meu HP tá na desvantagem. E depois ir atacar ele quando eu estiver preparado. Eu só vou tentar evoluir mais um aqui. Porque eu tô pegando bastante rubi, né? Aí, eu vou atacar ele. Porque agora vai ser a hora da vir. Cadê? Cadê ele agora? Vamos lá agora, Nana. Vou mostrar pra ele como que funciona o negócio aqui, entendeu? Vou mostrar pra ele como que funciona esse negócio aqui, entendeu? Ó lá, ó. Vem cá, amigão. Agora eu vou te pegar, mano. Sabe por quê? Porque é a galera do avião. Se liga nessa onda... Vem, vem. Faleceu. Aí, eu já peguei já um aqui, entendeu? Aí, eu já fiz um aqui. Porque agora o jogo virou. O jogo virou, amigos. O jogo virou, entendeu? Quem perdoa aqui? Perdoa nada, mano. Não perdoa... Ninguém perdoa ninguém, entendeu? Olha só. Essa daqui é obsidia, tá, galera? Obsidia, eu acho que é mais fácil de encontrar, né, Nana? É preta. Ah, não. Esse cara tá com de madeira. Deixa ele de boa. Eu pensei que era um cara forte. O que foi, Nana? Ali do lado, onde tem os nomes, tem a cor. Tem a cor, né? Ah, é verdade. Verdade mesmo. E aí, amigão? Nossa, tomou um dano aí. Cadê? Cadê? É ele aqui? Eu acho que eu vi ele. É ele ficando, né? Eu vi. Ah, meu amigo. E aí, amigão? Vamos aí agora. Vem pra treta. Vem aqui. Vem pra treta. Vem pra treta agora. Hã? Vem? Vem cá. Vem cá. Cheguei. Vem cá. Vem pra treta. Vem pra treta. Vem pra treta aqui. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem pra cima. Eu vim pra cima. Você não me caçou esse tempo todo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha só. Olha só. Nossa, o cara tá com um drill de diamante ali. Eu já peguei todos os pontos aqui mesmo. Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu tô de boa, mano. Mas o cara ali tá com um drill de diamante, Nana. Você acha isso certo, Nana? Tá com um diamante? Diamante, Nana. Eu não vi. É, Nana. Tá pensando o quê, Nana? O cara do Pornhete. Ah, Nana. A dona é cega. Ué, deu uma lagada aqui, mano. Deu uma lagada aqui. Mas o negócio é fredético. Esse jogo é viciante. Esse jogo é da hora. Eu curti bastante. Na hora que o cara tava me perseguindo, meu, eu falei pra vocês. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou ficar mais forte do que ele. Eu vou arrebentar ele. Foi o que aconteceu. Tá difícil aqui achar obsidia, né, Nana? Tá bem complicadinho, né? Tá bem complicado aí, amiguinho. Amiguinho, você quer pegar pontos aí? Pega aí, ó. Mas é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do jogo. É um jogo bem divertido, bem competitivo, né? E ele lembra um pouco o Deep.io, como eu falei pra vocês. Por conta do tanque ser parecido, né? Mas aqui é relacionado a drill, né? Onde nós vamos pegando recursos e vamos utilizando o nosso drill para o PVP. Então, pra você atacar é o botão direito. Pra você pegar recursos é o botão esquerdo, mas também dá um pouco de dano. Mas vai de vocês quererem utilizar isso, né? Mas o botão direito é onde dá dano, né? E quanto mais forte o seu drill, mais resistência você tem e mais dano você tá. Só que você tem que ir atrás dos recursos, né? Pra você conseguir evoluir, galera. Então, conforme você vai evoluindo muito, vai ficando mais demorado. Mas o jogo é bem divertido mesmo. Eu curti bastante. Olha o cara aqui, ó. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. Ele tá do mesmo nível que eu, Nana. Olha lá, ó. Vamos atrás dele aqui, ó. Só pra finalizar bonito, ó. Olha lá, ó. Falta pouco, falta pouco. Falta pouco, falta muito pouco. Muito pouco. Ah, não, não, não. Mas é isso então, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Se você é aquele amigo do canal, deixa aquele like sensacional. Conto com o apoio de vocês. Até a próxima e tchau.